Beleza, mais um vídeo aqui do canal Re4Games, no vídeo de hoje eu vim trazer a vocês apenas... Mano, olha isso galera, só trazendo um detalhe pra vocês, só que eu não trago o vídeo E galera, eu vim apenas mostrar aqui um option file que eu tô criando aqui basicamente no PS21 Onde eu tô atualizando todos os times aqui, beleza? Eu tô atualizando todos os times aqui Inclusive o Flamengo aqui, eu tô começando agora porque eu vou tá fazendo a Master League Não vai ser a Master League gravada, vai ser a Master League Off mesmo Mas, né, enfim galera, eu vou tá atualizando aí todos os times, beleza? Eu vou tá criando aí os jogadores também que não tem, beleza? Na verdade, e eu vou tá fazendo tudo isso, atualizando os times aí, beleza? Então é isso, aqui no Flamengo eu já tô mais ou menos atualizando, né rapaziada? Já tem os caras aqui, ó, né? Por exemplo, eu já coloquei aqui, ó Michael, Gonzalo Plata, tem o Alexandre aqui E eu tô fazendo esse processo de atualização nos times, beleza? A maioria dos times já tem faces também aí, ó Pedro, Bruno Henrique, Everton, Cibolinha Deixa eu ver o Michael, se ele tá com face, com face, galera Gonzalo Plata também já tem, mano Ó o Michael, rapaziada, então eu tô fazendo esse patch aí, beleza? Esse patch tá muito completo, mano, tá? Tipo, não é 100% atualizado ainda, mas já tô começando a mexer aqui, mano Tipo, o Yuri Alberto O Yuri Alberto não, galera, perdão O craque aqui, né, mano? O queridíssimo no Corinthians Memphis Depay já tá aqui também Tá? Eu já fiz aqui, ó O ajuste dele aqui já tá aqui no Corinthians Eu vou tá procurando os outros Pra mim tá terminando o dia de tá aqui, tá, rapaziada? Então, eu vou tá ajeitando muito jogadores, tá, rapaziada? E claro que alguns não tem no patch O patch que eu tô usando é o Football Life, que é do Smoke Patch Então, a maioria, eu vou ter que tá criando aí, beleza? Ó, por exemplo, eu nem sei como é que escreve Carrilho, mano, carrilho, eu nem sei, mano Vou botar assim, só pra mim ver o que aparece E vem ver aqui É o carrilho do Corinthians, né, rapaziada? Ó, que eu vou usar com os jogadores É, ó, carrilho Eu vou tá procurando depois E vou tá atualizando tudo isso, beleza, mano? Eu vou tá ajeitando tudo isso, rapaziada Tchau, tchau! Tchau, tchau!